Muita gente tem curiosidade de saber sobre esse prédio, né? Esse prédio tem esse prédio eleito alto, são três livres de piso, né? Muita gente tem curiosidade, o que funcionava aqui, né? Aqui é um prédio original que foi uma casa de engenho da fazenda, daí a diferença de nível, né? Eles eram tocado por máquinas à força da água, né? E aqui funcionava uma casa de engenho. Posteriormente, essa casa de engenho foi residência do administrador da fazenda, né? Nós fizemos uma restauração do prédio, estava caindo, né? E esse prédio passou a ser o restaurante do hotel Fazenda Florença. Mantém suas características originais, temos pé direito, paredes, O piso foi trocado, que era um piso de pedra e granito poroso, não era adequado para o restaurante, porque o restaurante tinha que ter um piso liso, né? E colocamos esse ladril hidral, que é uma réplica, mas é ladril hidral, não é cerâmica, que era muito comum ser usado num prédio como esse, que era uma casa de engenho. Até nos salões, nas casas, nas varandas, né? E foi trocado em função da higiene, né? E estamos na mão certa, porque agora é principalmente para a questão do coronavírus, né? Tchau!